É não, é sério, é sério mesmo, é mesmo, oh meu Deus, é não! João Gomes e Ari vão ser papais. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Como vocês já viram aí no comecinho do vídeo? Sim, gente, Ari anunciou ali sua gravidez de 4 semaninhas apenas, gente, sim, muito recente. A internet só se fala disso, gente, 4 semanas já tem anunciado. Não sei se vocês aí têm essa superstição de anunciar só depois de 3 meses, porque aqui onde eu vivo tem, sabe? Mas Ari anunciou logo a sua gestação, gente, que está ali gravidinha do João Gomes, o primeiro baby do casal. O casal recentemente passou por uma crise, acabou se separando, né? Teve especulações que seria ali por conta da mãe do João Gomes que não gostava de Ari. Então assim que Ari anunciou a gravidez e a gestação, muita gente comentou, imagina como está a mãe do João Gomes. Que não apoiava esse relacionamento, não apoiava esse relacionamento, sabe? E agora a menina grávida dele, imagina, acontece que ela se pronunciou a gente, sim, e falou que renasceu depois de descobrir que seria a vovó. Vou colocar aqui agora o vídeo completo do João Gomes descobrindo a gravidez pra vocês e também do que a mãe dele, né? Publicou ali nas redes sociais. Abastecimento. Já começa a pegar. A avisada. É, não. É sério. É sério mesmo. É mesmo. Oh, meu Deus. É, não. É, não. É sério. Ah. É, não. É, não. Eu fiz hoje. Não, é sério. Eu fiz esse, aquele que estava lá. Aí deu positivo, mas eu comprei. Eu me faria, não. Foi, não. Tem duas semanas já. Fez hoje. Eu falei. Eu vou ser pai, meu Deus. Eita, velho. Eu vou- Eita, velho. Eu vou ser pai. Eu vou- Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto